A coluna Sim e Não desta segunda-feira traz uma informação de partidores dos preparativos dos técnicos do governo do Amazonas para participar da reunião do CONFAS, que vai acontecer na próxima quinta e sexta-feira no Rio de Janeiro. Essa reunião é tida como uma das mais importantes dos últimos anos do governo, porque se trata da primeira reunião do governo Dilma Rousseff, dos técnicos que compõem o Conselho por parte do governo Dilma Rousseff e por parte dos novos governos do Estado, já que o CONFAS é composto por técnicos do governo federal e dos governos dos Estados. Por que o Amazonas tem interesse nessa reunião? Porque já há informação de que os novos governos estão de olho nos incentivos da Zona Franca de Manaus. Hoje também nós vamos tratar, na coluna Sim e Não, os bastidores do Fórum de Sustentabilidade. Nós vamos contar a história de um empresário, um investidor aqui do Amazonas, que comprou três aviões, exatamente. Fez a compra de três aviões para transportar apenas seus empregados. E aviões não são pequenos, não. São aviões Embraer 190 com capacidade para transportar sem passageiros. Tudo isso você vai acompanhar na coluna Sim e Não desta segunda-feira.